Oi, tudo bem? Meu nome é Daniel Pauli, sou publicitário, me formei há uns 20 anos, já tenho 20 anos de experiência no mercado, eu tenho uma agência de publicidade focada no agronegócio e sempre tive vontade de retomar os estudos, mas com tanta correria de trabalho isso nunca foi possível. E fiquei sabendo do Master em Marketing para o Agronegócio da SPM e aí uniu duas vontades, uma de voltar a estudar e outra de ingressar num curso na ESPM. Estou realizando essa vontade que eu tinha, esse sonho aí e está sendo possível, aquele negócio que a gente estuda o remoto, é complicado para quem tem muita dedicação e tal. Eu acho que é o contrário, a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, sempre, para melhorar. Eu acho que se fosse hoje presencial, principalmente me deslocando a São Paulo, eu estou aqui em Campinas, no interior, eu hoje não conseguiria pela minha agenda. E esse curso remoto está sendo muito legal, assim. Nós temos aula aí duas vezes por semana no período da noite, eu sempre tento participar, mas que nem semana passada eu estava viajando e não consegui. E aí fica tudo gravado, eu tenho acesso, hoje já assisti uma aula e coloco as coisas em dia, né. Então, assim, faça, vale a pena, a gente investir na nossa carreira, eu acho que é essencial, né. E muito bacana, professores de mercado realmente que entendem muito. Como um deles nos disse, né, o professor Paulo Rovai, experientíssimo, trabalhou em marketing da Toyota, fantástico. A gente tem que saber ouvir os anciãos, né, para não cometer os mesmos erros. Então, a gente aproveitar e ouvir quem tem experiência, quem já passou por aquelas dificuldades, para evitar que a gente passe, né. Para a gente se preparar e estar apto aí para ter sucesso no mercado. Então, recomendo totalmente, gosto muito, estou gostando, estou fazendo curso ainda, mas tenho certeza que você vai gostar também e vai ser muito bom para a sua carreira, tá bom? Um abraço para você! Um abraço para você!